Se ele não estiver no seguro, ele morreu. Pela a verdade, o cara está no caixaco, bem bem fora, e sangue aí não tem não, menino. Bora não perder até a hora de dormir. Musica, que pancada, velho, o volante aí. O problema é a bateria dessa, pode levar essa bateria assim. Você é doido, é muito inteligente aí. Se eu gosto se não tivesse por causa de ninguém aqui, eu levo uma vez. Ainda tem a bateria, sangue. Rapaz, o cara acabou o carro, porra, destruiu. Não sei se você acha a outra, vai bater. Ei, batei! Presta atenção, dois. Duas no mesmo lugar, sim. Eu bato também. Eu bato dentro do palácio. Porra, ele está dormindo. Ele está olhando para cá. Rapaz. É o que aconteceu nas outras. Se eu não grito, ele vai bater dentro. Que brincade foi essa? Deve bater no meu som, velho. Eu tenho bateria. Deve bater no meu som. Muito bem.